Olá pessoal, Ivan Nobre falando aqui, mais um vídeo aí, rapidinho aí pra nossa galera E mais uma dica pra vocês, que eu coloquei enrolamento, pessoal Nesse ventilador aqui da Britânia E se você olhar ali dentro, ali do mancal, ali, ó Vocês vão ver que tem um furozinho, né Do que a gente fez aqui no mancal do ventilador, tá vendo ali, ó Olha lá, tem um furozinho, né Igual eu ensinei pra vocês, certinho, né Uma forma de ancorar Mas o mesmo, ele tá roncando, tá E se você observar bem aqui, ó Vocês vão ver, ó, que tá livre, né O ventilador, ó, tá livre, o eixo tá livre, ó Mas quando eu ligo ele Aqui, ó, ele dá um barulho, ó Ó, tá vendo, ó E não, é, muito, ó, tá vendo Tá com dificuldade pra rodar, ó Ivan, por que que isso acontece? Essa técnica, pessoal, eu já passei pra vários de vocês em um vídeo que eu fiz Que eu ensinando como que eu coloquei enrolamento no ventilador É, parece que se eu não me engano, um ventilador do Arno Ou um outro modelo E ele ficou carcaceando, tá Eu acho que é da Filco, né Ficou carcaceando, vou deixar o link aqui pra você assistir E hoje eu tô aqui com esse ventilador da Britânia, tá vendo, ó Esse é o da Britânia E quando a gente liga ele aqui, ó Ó, ó, lá, ó Vê, não, ó Ó, ó Às vezes ele pega velocidade, ó Às vezes ele não pega, né E fica fazendo um barulho E aí, pessoal, é a técnica que eu vou ensinar pra vocês aqui agora Pra você aprender como você resolve esse tipo de problema, tá Eu vou ensinar pra vocês aqui o passo a passo de como você resolver isso Inclusive eu já cansei aí de passar pra vocês esse tipo de macete Mas hoje eu vou passar aqui pra vocês e vou te ensinar como você vai fazer Você vai pegar o botão aqui, ó, de ligar e de ligar, tá Você já vai ficar na posição E você vai pegar aqui uma chave e você vai ver aonde que é que tá com problema, tá Aqui, ó, no meu caso aqui eu vou dar uma, 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 uma forçadinha aqui Vou ligar, ó Ó lá, ó Eu dei uma forçadinha aqui, ó E agora ele tá funcionando Certo? É importante você desapertar os parafusos aqui, ó Um pouco, né Aonde você desconfia de que o mancal esteja empenado E agora eu vou fazer um leve aqui E vocês vão ver que diferença, ó Ó Vocês viram aqui que eu dei um leve aqui, ó Deu um leve aqui, ó Ó lá Viu, ó Ó Certo? Aí, ó Resolveu E daqui a pouco eu vou explicar pra você porque que isso acontece Tá Então pronto, aqui o que que eu tenho que fazer? Só colocar uma ruela aqui, ó Eu vou tirar esse parafusos e nós vamos colocar uma ruela aqui Só mesmo porque nesse caso aqui passa a impressão de que o mancal do ventilador tem empenado Isso pode acontecer, né? Porque o aparelho, é... Quando vem pra oficina, às vezes o cliente ele não fala pra gente o que que aconteceu anteriormente com esse aparelho Se ele caiu no chão Se aconteceu algum acidente, né? Eles não falam pra gente Então é a gente que tem que descobrir, tá certo? Aí, ó Coloquei uma ruelinha E agora Vou apertar aqui E eu vou mostrar pra vocês Se esse camarada resolveu aqui Lembrando que Eu quero dar uma dica aqui, tá? Você nunca deve fazer isso aqui Já logo entregar pro cliente A minha recomendação, pessoal Nesse caso aqui É que você deixa ele em teste pelo menos um dia, dois dias, tá? Porque pode ser que ele esteja com outra parte também empenada Então se ele tiver, ele vai apresentar o defeito Tá certo? Então agora eu vou ligar aqui E a gente vai ver, né? Simplesmente, ó Só uma ruelinha que eu coloquei aqui Ó, vamos ver Aí Aí, pessoal Resolveu, tá vendo? Ó Resolveu Ó Eu vou até dar mais uma regulada aqui O legal seria você pôr uma de um lado e outra de um outro Tá? Vamos ligar aqui pra ver Ó Aqui, ó Nesse caso aqui Eu vou ter que pôr mais uma ruela Tá, pessoal? Aí, ó Resolveu o problema Tá vendo aqui, ó Ó Ó Não, não Ó Ó Viu? E você pode fazer teste Você pode ir colocando a ruela E fazendo o teste, tá? Aí, ó Tá vendo? Ó Vendo aí, ó Ó Certo, pessoal? Então, é uma coisa muito simples, tá? Que eu gostaria de compartilhar com vocês Que a gente colocou o rolamento Nesse ventilador da Britânia, tá? E o mesmo Tava carcassiando Tá? E a gente seguiu aí Todos os procedimentos legais Aí, da adaptação de rolamento Com a ancoragem tudo certinho Então, não tinha como Esse aparelho apresentar defeito, né? Nesse caso A não ser que O Né? A não ser que a carcaça do ventilador Esteja um pouco empenada, né? Essas ventiladores Às vezes estragam E as pessoas deixam jogado Na casa No porão, né? Às vezes colocam aparelho em cima, né? Então, quando o aparelho Chega na oficina da gente Às vezes costuma Tá até com telha de aranha E Tudo sujo Igual no caso desse aqui Tava todo sujo Todo Né? A hélice Toda empenada A gente Vai ter que trocar a hélice também Então, isso tudo, pessoal Resulta nesse tipo de problema, tá? Às vezes a pessoa deixa lá Aí, dali Algum tempo Que eles, né? Dão na telha de Ah, eu vou consertar Aí traz pra oficina Pra poder fazer O teste Então, replicando aqui Sempre quando você Colocar rolamento no ventilador E o ventilador ficar carcaceando Tá? É Sempre Sempre usa essa técnica Que eu tô mostrando aqui Pra vocês, tá bom? Você pode pegar uma chave, ó E você pode fazer aqui, ó Um Um leve aqui, ó Na carcaça E aí você vai ligando O ventilador aqui, ó Aqui, ó Tá? Ó Você vai ligando Aí ligou Funcionou Perfeitamente Pronto Você já sabe Que o defeito É no mancal Empinado Tá certo? Então, pessoal Eu espero aí Que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Deixa seu like Se não é inscrito Se inscreva Vamos ficando por aqui E nos veremos no próximo vídeo Valeu, galera Tchau 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 Tchau